de responsabilidade. Na minha época, a gente tinha respeito ao torcedor. Ele paga e merece ver coisas boas. Isso aí. Vamos ver coisas boas agora? Vamos. Stanley Guzmán é uma coisa boa? Não. É coisa não. Demais. Como não é não? Boníssima. 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 Meu amigo, meu amigo. Amigo. Amigo do rei. É com você, Stanley. Stanley, coisa boa. Ô Leopoldo, muito boa tarde pra você, pra essa bancada maravilhosa. Meu querido Ronaldo, saudade de ti. Dadá Maravilha, meu rei. Tudo bem com você? Beleza, você é meu ídolo. Esse rapaz gordo do lado aí, quem é? Stanley tava falando assim, é gorinho, como que você é gente boa. É uma mentira. Gente boa, maneiro. Eu tava vendo. Simpático. Nessa ele não esperava. Quer me duzer em ti, viu, Stanley? Quer me duzer em ti, viu, cara? Deixa eu falar uma coisa pra você, Lugão. Eu queria fazer um convite a você, direto, perto do Leopoldo Siqueira, que é o comandante da bancada. Você vai colocar um boi no espeto pra nós comer lá na sua fazenda? Não, não. Quando o assunto for cruzeiro, velho, vamos passar aqui no Alterosa Alerta, que só tem bandida. Então, a partir da semana que vem, parece que o conselho de gestão vai lá encontrar com os caras, entendeu? E tomara que você possa dar notícia aí no Alterosa Alerta a respeito de pessoas que foram responsabilizadas pela lei, né, pelo que fizeram ao meu cruzeiro. Aí, meu amigo, eu vou até ir com você pra comentar, pra comemorar, soltar o leão dentro do seu estúdio. Agora, é verdade que a Luísa Mel vem comandar também o cruzeiro, não? Não, ela vai falar. A Luísa Mel. Você viu a nova frase do Duda Mel? Não, não, porque vai ter Duda Mel no Atlético. E o pessoal tem uma briga, né, Ronaldo? A gente tá querendo trazer a Luísa Mel pra poder treinar. Pois é, pois é. O Duda criou a nova frase, mas ele precisa escrever, mas vamos ver. Não. A frase é sua, você precisa escrever. Não, é porque eu falava mamão com açúcar, mamão com açúcar, eu sempre falhei. Agora é mamão com... mamão com Duda Mel. Pega a verra. Mamão com Duda Mel. Esqueceu. Ele e o Fael, todo mundo nos vamos, assim, ó. O Duda Mel, no, vamos ser outros tempos. Amigo. O Duda Mel, né, Tere Santana? Eu, guardamos pra você uma imagem surpresa. Vamos lá. Os atleticanos ficaram muito empolgados, né, com a vinda do Duda Mel, o técnico da seleção venezuelana. Fica quieto. O Duda Mel, gente. O Instagram oficial do clube lançou essa aí, uma série de muito sucesso, né, que foi lançada recentemente. Olha aí, que bacana. Vamos ver. La Casa de Duda Mel. Fazendo uma... Qual jogada aí com a La Casa de Papela? Eu quero muito, muito que o Duda Mel faça um excelente trabalho no Atlético. De coração, quero mesmo. Mas eu quero saber quanto que é a multa recisória dele. Não é que eu sou pé-free, não. Quanto que é a multa recisória dele. Ele chegou segunda. Ah. Vai se representar amanhã ao time que volta as férias. Você não vai querer saber da multa recisória. Não, não, não. Só por uma questão de garantia, entendeu? Quanto que é a multa recisória do Duda Mel? Faça isso, não é meu ídolo, não faça isso, não. Porque ele é Duda Mel, não é Duda Mágico. Entendeu? É. Uma coisa... 2020 tá bom, viu? A gente tem que concordar com esse lado, que é o seguinte. É claro que não é só contratar um treinador. Precisa reforçar o time. É. E, Leopoldo, tem outro detalhe que eu quero deixar claro aqui. O Gão sempre bateu nisso. Tenho certeza que o Ronaldo vai endossar o que eu vou dizer. O Brasil não tem projeto de médio prazo para os seus times. Não tem. O maior exemplo foi o próprio treinador do Cruzeiro, aquele que foi pro Palmeiras depois, que eu não sei nem o nome dele. Que branquinho, como é que é aquele? Mano Menezes. Mano Menezes. Mano Menezes vinha numa onda legal, ganhando tudo com o Cruzeiro, o Timasso, era o favorito pra 2019, aquela coisa toda. Aí entra numa onda de ficar ruim, mete o pé no cara. Não quero nem dizer se ele é bom ou ruim o treinador, não. Eu só quero dizer que tem que dar tempo ao tempo. Entendeu? Tem que dar tempo ao tempo. Você vai pra Europa, o técnico tá lá 5 anos, 4, 10 anos, 20 anos. O Gré do Liverpool ficou 5 anos pra ganhar um título. Pois é, ué. Desculpa, desculpa. Desculpa até... Enfim, eu vou discordar de vocês no seguinte ponto. Você vai na Inglaterra, na Itália, nos países da Europa e tudo mais, jogador não tem salário atrasado. Então o cara, ele tem já um trabalho um tanto mais tranquilo pra poder exercer a sua função. Agora aqui no Brasil, por exemplo, atrasou 3 meses, meu amigo. Técnico nenhum, treinador nenhum, consegue segurar o camarada, principalmente se o jogador quiser tirar o pé. O ex-presidente do Atlético uma vez falou, quando o salário tá atrasado, meu amigo, não adianta não, que o jogador não joga bola. Até porque o salário deles é pequenininho, então tem que pagar em dia, senão vai ter problema em casa. É, eu quero entrar nessa discussãozinha. Até engasguei. Por um motivo muito simples, o Gão. Em alto salário, ele engasgou. É, não, é, é meu sonho, né? Não quero com 48 anos, quero entrar na seleção sub-60. Pra ver se eu consigo jogar a bola ali e ganhar os cruzeiros. Mas a questão toda é a seguinte. É sério, o Gão, é sério. Se você coloca pra mim essa posição de que salários atrasados fazem com que o jogador pare de jogar, nós precisamos criar um cadastro negativo desses caras. E precisamos, como você mesmo pediu, rever o estatuto imediatamente pra que os gestores dos times possam responder criminalmente. Porque eu tava vendo a entrevista do Dalai, dizendo que se comprava por 17 milhões e faturava por 19, isso tem nome. Chama-se super faturamento. Um rolo de papel higiênico custa um real, se alguém tiver comprando por quatro, tá super faturando em três. Qualquer aluno iniciante de contabilidade vai saber fazer essa conta. Claro. E quem é que autorizou a venda? É quem assinou o cheque. Então, quem é que assinava o cheque do Cruzeiro na época que isso aconteceu? Era o senhor fulano de tal... Como é que chama o que... Pode falar só o nome, eu que tô dizendo. É o Itaí Machado? Itaí Machado era ele que assinou? Então, eu sou Itaí, só tenho que responder. Entendeu? Quem que era o presidente do Cruzeiro antigamente? Wagner Pires de Sá. É, eu sou Wagner, o senhor que assinou o cheque, então é o senhor que tá errado, parceiro. Quem tem que dizer aqui é vocês, não somos nós da televisão, não. Eu tô apontando, é o momento. Tem um cheque que foi dado com superfaturamento. Quem que assinou o cheque? Foi eu e o Moisés? Então, somos nós dois responsáveis. Não bastasse isso, Stanley. Deixa eu falar... Eu falei com o pessoal que eu ia falar isso praticamente todos os dias aqui, hoje acabou que no programa eu nem falei. Existem 55 conselheiros citados pelo Zezé Perrella, que a gente quer saber o nome desses conselheiros e queremos saber se eles continuam com as suas atividades dentro do Cruzeiro. Não bastasse o presidente renunciado também e os seus comandados que fizeram parte de toda essa falândula que aconteceu aí, a gente gostaria muito que o Cruzeiro tomasse um posicionamento a respeito deles. Porque tudo bem, tem a parte judicial, a parte onde a polícia e o Ministério Público vão trabalhar. Mas e o Cruzeiro? Qual é o posicionamento desses diretores agora em relação a essas pessoas que fizeram tanto mal ao nosso clube? A gente quer esse posicionamento do nosso clube também para com essas pessoas, para que elas sejam responsabilizadas a caráter dentro da questão de convivência com as pessoas lá dentro. Ô, Gão, eu concordo contigo, que é o todo, é o conselho, mas eu quero restringir um pouquinho a conversa. Precisamos colocar na cadeia as pessoas que eram responsáveis por assinar os cheques, irmão. Perfeito. É só isso. Aí o conselho depois, que prende um para ver se todo mundo não corre atrás de se tirar o dele da reta. Entendeu? É isso que tem que acontecer. Perfeito. Eu concordo totalmente. Já começaram a queimar o pessoal do Flamengo lá. O Pelai foi mandado embora porque não é amigo do fulano. Se fizer besteira, vai disputar a segunda divisão também. Está certo? O que eu cobro muito, e isso a gente vê no América. Isso a gente vê no América. Uma linearidade. Hein, Leopoldo? Existe uma linearidade no América. Começa a ficar muito ruim, começa a ficar ruim o resultado em campo, quem é que vai treinar o atleta? O América? Givanildo. É isso. É simples assim. Então, o que eu estou cobrando aqui no Alterosa Alerta, no Alterosa Alerta, não é só a transparência, não. É a aplicação da lei sobre quem não foi transparente. Perfeito. Tá bom. É isso aí. Bancada, então toca a bola para mim de vez aí, Leopoldo. Como é que é isso? Toca a bola de vez para mim aqui que eu vou rolar. Vamos ao Alerta Estrada. É comigo, Minas Gerais. Roda a vinheta para mim. Olha o Toros Alerta no ar. O cara vai dar entrevista lá no Cruzeiro. Não fala nada com nada. Nós queremos saber quem é que garfou a dinheirada que o Cruzeiro tinha, entendeu? Vem comigo, Minas Gerais. É a melhor taxa do mundo para você. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, obrigado por você ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. A partir de agora, eu e minha equipe, nós vamos atualizar você com as principais notícias do nosso estado, da nossa região metropolitana, do nosso Brasilzão. Onde estiver acontecendo alguma treta, nós vamos estar montando para você. No programa de hoje, você vai ver que jovens foram flagrados fazendo manobras e por pouco, por pouco, não causaram acidentes. Olha isso. Olha isso, Minas Gerais. Põe na tela grande para mim aqui, Juninho. Olha que doido. Olha que doido. Olha que doido. Isso tem nome, hein? Isso tem nome. O pessoal... O Vitor sabe o nome. É Drift, Vitor? É Drift? É isso aí. Olha que doido. Aí, aí, Marco Aurélio Melo. Eu estou aqui, cá. Aqui. Aí, Marco Aurélio Melo. Você mesmo, ministro. Quando alguém passa em cima do outro fazendo uma palhaçada dessa aí, o senhor, ministro, que fica falando que todo mundo tem que chamar você de vossa excelência, começa a pensar como é que vai condenar um cara desse quando ele matar. Porque ele vai matar. Porque ele vai matar. Esse é meu destaque. Mas tem mais. Você vai ver também que o homem invadiu uma padaria e atirou contra dois funcionários. Olha só que confusão. Olha só. Já, já, eu vou te contar o desfecho dessas... Olha que doideira. Olha que maluco. Que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. O que vale a vida, Minas Gerais? Vale nada. Vale quilo de nada. Vale centavo de nada. Daqui a pouquinho é destaque meu para toda Minas Gerais. Olha, uma fila quilométrica enorme chamou a atenção de quem passava pela Avenida Américo Vespúcio aqui em BH na manhã de hoje. É que algumas pessoas passaram a noite no local para tentar uma vaga de emprego. Olha só. A fila enorme chamava a atenção. O anúncio de vagas feito por essa empresa atraiu gente de várias regiões. Alguns passaram a noite ao relento, na Unida. Outros chegam de Marroca. Há 72 anos. Ele tem várias profissões, mas disse que pega qualquer coisa. Eu trabalho com elétrica, sou pedreiro, elétrica, bombilha hidráulica, pintor. Vim aqui ontem e não tinha os documentos em dia. Tive que votar hoje. Cheguei aqui às 4h40 da manhã. Aí estou aqui, aguardando essa oportunidade de trabalho aí. Segundo os candidatos, o contrato é para serviço temporário, durante o carnaval, na limpeza urbana de Belo Horizonte. A empresa terceirizada da prefeitura não informou quantas são as vagas, mas a estimativa é de pelo menos 200. Outras duas empresas também estão oferecendo emprego nessa área para a região metropolitana. A esperança do Gilson, que está desempregado desde 2015, é de conseguir uma chance para sair do sufoco. Eu sou vidraceiro, aí eu pego um serviço aqui, outro ali, só que o mercado está fraco, para a mulher ter uma renda suficiente. E se o serviço é pesado, não tem problema, para quem precisa garantir um mínimo de renda que seja. Estou preparado, não pode perder não, né? Aí, é que eu coloco para vocês, olha como é que está difícil para todo mundo, e eu estava falando isso agora com o meu querido Alvarez. Olha como é que está difícil para todo mundo. Olha como é que a vida está difícil para todo mundo. A pessoa levanta cedo para entrar numa fila para procurar emprego, sem saber, olha só o tamanho dessa fila. Pode encher a tela para mim, Juninho. Juninho, sem saber direito, para que é a função? Pegar, como disse a tela, pegar. Aí não tem discussão de gênero, aí não tem discussão de cor, aí não tem discussão de cara social. É necessidade, parceiro. É necessidade. E eu posso dizer isso com muita propriedade, porque quando eu tinha meus 21 anos de idade, eu trabalhava as madrugadas, cortando linha de camisola, é, arrematando camisola de madrugada, para poder empacotar, para poder vir para Belo Horizonte e vender na feira da Afonso Pena, vender na feira shopping aqui, em frente ao Cruzeiro. Ali, nesse feira shopping ali que eu vendia a minha camisola. 3 por 10. Era bom? Não, não era. Era muito por lucro? Não, não era. Porque a camisola custava 10 reais. Eu vendia por 3. 3 por 10, na verdade. Era bom para mim? Não, não era. Mas eu tinha necessidade de andar 316 quilômetros de Muriaé até aqui, depois 316 quilômetros sem voltar, fazendo conta de 20 reais para eu poder almoçar. Mas o brasileiro, como diz a conversa, ele não desiste nunca. E aí, a vocês que estavam na fila, eu espero. Olha a idade do senhor que está aí, a idade. São senhoras, são adolescentes, pré-adolescentes, são jovens que estão buscando emprego. E é esse povo que precisa de política pública. Esse povo é que precisa de qualificação. Esse povo precisa de dever. Porque muitos deles não conseguiram terminar o ensino médio. E quem é que tem o número disso? Não, tratam como desempregados. Muito mais do que isso, aí já é um macete meu para a prefeitura. Na hora de fazer o cadastro dessas pessoas, busquem separá-los por escolaridade, para que eles possam ter acesso via prefeitura, via câmara de vereadores, a cursos intensivos, para poder tirar o ensino médio, para poder aprender a falar melhor, a ter mais postura, a ter novos empregos. Olha o senhor aí, ó. Novos e melhores empregos, né? Está aí o registro feito nosso aí, dessa fila que se estabeleceu hoje aqui em Belo Horizonte, de pessoas do bem, de bem, procurando emprego. Agora, hoje eu estava lendo as notícias nas redes sociais, e vi a prefeitura de Belo Horizonte conseguiu barrar, na justiça, o reajuste nas passagens de ônibus da capital. O Pablo já está comigo? Boa tarde, Stanley. E aí, meu chefe? Boa, tudo muito bem, graças a Deus, Stanley. Sob controle? Sob controle. Rapaz, a chuva tem colocado um verde mais tênue nessa folhagem aí. Está bonito a beça, viu? Está bonito mesmo. Se Mário Neves estivesse assistindo, ele diria que essa montagem aqui parece uma asa de anjo. No caso eu sou anjo, não? É, no caso você é o anjo. Carinha esse rostinho de anjo, hein? Como é que é? Esse rostinho de anjo, viu? É. Mas é, mentira. Vamos ao aumento lá, porque senão vou aumentar demais aqui. É, não, vamos deixar baixo. Quer dizer, então, que a prefeitura conseguiu barrar o aumento da passagem? Pois é, esse aumento havia sido vetado pelo prefeito Alexandre Calil, né, Stanley? Ah, sim. Só que o consórcio, né, que reúne oito empresas, acionou a justiça e conseguiu aí imaginar que fizesse, que autorizasse, então, esse aumento. Só que a Procuradoria Geral do Município recorreu novamente à justiça, que acatou a tese da prefeitura, Stanley. E o aumento de 25 centavos está suspenso. Mas essa decisão ainda cabe recurso, né, Stanley? Pois é, e aí, a gente tem uma certa sinergia, né, com os prefeitos. O pessoal de Sabará, o prefeito de Sabará, por exemplo. Deixa o Pablo lá. Ei, Pablo. Estou aqui. Prefeito de Sabará. Sim. Doido com nós. Ô, rapaz. Atende a gente, que é uma maravilha. É um espetáculo. Ô. Né? O prefeito de Sabará. Tem mais. Sim. Tem outros prefeitos. Estou citando de Sabará, porque... Agora, eu tenho uma certa sinergia com o prefeito Calil, apesar de não conhecê-lo, né? Certo. Porque realmente ele fala o que pensa. É, isso é verdade, sem dúvida. Deixa eu provar pra vocês o que que... Como é que foi a publicação. Tira o Pablo e coloca o print do Alexandre Calil, o prefeito Alexandre Calil. Vamos lá. Abra o aspas. Abra o aspas ao prefeito Alexandre Calil. Pode pular. A passagem este ano é... Olha o verbo, hein? Não é será, não. É. 4,50. Seja. Leia você que está em casa em alto e bom som. Você que está em casa agora me assistindo, leia a postagem de sua excelência, o prefeito de BH e estou fechado com o Calil, inclusive, na postagem dele, então, na Itatiaia Oficial, na coisa... Eu coloquei lá, fechado com o Calil. A passagem este ano, aí, prefeito, nós estamos fazendo uma sessão pro senhor aqui, se por acaso o senhor não tiver o terceiro item, o senhor pode passar um zap zap aqui pra nós que eu empresto o meu pro senhor. E olha que ele faz efeito, hein? Olha que ele faz efeito. Com carinho, faz efeito. Cafuné, massagem, choque. Se o senhor não tiver... Fecha aquilo. Fecha aquilo. Ó, ó. Tratamento de choque. Uma massagem emocional. Um cafuné de pai. Com carinho. É assim que o senhor vai tratar esse pessoal que está pedindo aumento pro senhor aí. Tá vendo? Agora, fechado com o senhor nesse assunto, parabéns pela sua postura, é o jeito do prefeito Calil falar, mas o recado ele não manda, ele não manda recado, tá dito aqui. E eu sustentei isso da outra vez, hein, prefeito Calil. Eu disse pro senhor, é concessão pública, quem não tiver disposto a continuar na concessão pública sob as ordens de vossa excelência, que recinda o contrato e vai embora. E que o senhor busque empresas muito mais sólidas de outro lugar pra ele trabalhar aqui. Não que eu seja contra as empresas, não é isso. Não é isso. De jeito nenhum, sou até solidário a elas. O que não pode é ter aumento de um serviço que não está sendo prestado à altura. Ônibus, ontem quando eu falei isso no meu Instagram, cara, todo mundo entrou voando nele, dizendo, estarei, chove dentro do ônibus, uma sujeira absurda, entendeu? Cadeiras quebradas, ônibus que, motoristas que estão trabalhando numa super intensidade. Então, prefeito Calil, sou pra de parabéns, tá? Ô, ô, Pablo, não é qualquer um que faz uma postagem dessa não, hein, irmão? Mas essa do porrete aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Não é qualquer um não, hein? Não é qualquer um não, viu? Ele, ele tem, ele tem costa larga. É, é o que todo mundo pensa, ele fala a verdade, né, Stélio? Agora, outra verdade que eu vou endossar aqui é a sua, porque as condições, eu sou usuário do ônibus, inclusive pego muito ônibus 1502, é o que faz o Guarani, bairro Vista Alegre, e assim, a gente percebe que o transporte público não tem a qualidade devida, né? Já ainda assim, 4,50, eu acho um absurdo a passada de hoje. Você vai em outros países, você tem o direito de descer aonde você achar conveniente. O próprio Chile tem essa liberdade. Então, assim, tem que evoluir no transporte público, sem dúvida, e de menos evoluir na tarifa, né? É isso aí. Se puder diminuir na tarifa, a gente gosta, né? Com certeza. Hein, Vani? Pablo, tá ouvindo, tô contigo, me chama a hora que você quiser, ok? Combinado, comandante. Vamos lá, Minas Gerais. Madrugada de tiros e correria na Grande BH. Um homem foi morto e o medo tomou conta dos moradores. É, o medo tomou conta dos moradores. Quem conta pra gente é a Theo Correia. Foi nessa região, no bairro Jardim Perla, em Betim, que moradores escutaram o barulho de vários disparos no meio da noite. Segundo testemunhas que preferem não aparecer, um jovem foi visto correndo nessa direção, perseguido por outra pessoa. Só vi duas pessoas correndo, entendeu? Aí depois, só os tiros mesmo. Duas pessoas, provavelmente seria a pessoa que tava tirando e a vítima. Sim, a vítima, porque um correu, aí o outro correu atrás e deu um tiro. O homem de 20 anos conseguiu correr até essa rua. Vizinhos que não querem aparecer contam que ouviram o barulho de quando o rapaz invadiu este lote aqui. Como o portão está aberto, ele conseguiu passar por essa escada, onde há raços de sangue, foi até o fundo do lote. Lá, ele pulou o muro, tentando subir na laje do outro imóvel, mas acabou caindo no chão. Foi o morador da casa que acionou a polícia e o SAMU. O homem, identificado como Gilmar Araújo e Silva, foi levado para Upa Teresópolis. Ele levou três disparos. O jovem acabou morrendo. Até agora não se sabe qual a motivação do crime, nem a autoria desses disparos. Mas por aqui, a violência tem sido grande, segundo moradores. Por isso, todos preferem a lei do silêncio. É, e aí até eu falo com propriedade, porque ela cobre esse tipo de episódio há muitos anos. Ela sabe como é importante entregar para você a notícia de que um homem foi baleado, tentou invadir casas para se proteger, mas acabou morrendo em Betim. Faz uma pesquisa, você que está em casa agora, e dá uma olhadinha em qual é uma das cidades mais violentas do Brasil. Procura saber qual é a cidade mais violenta de Minas Gerais. Vê se por coincidência não vai ser Betim. Agora, se eu sei que tem esse histórico, será que não existe um serviço de inteligência conjunta da polícia rodoviária, rodoviária, porque é uma BR que passa ali no meio, rodoviária estadual e federal do entorno da cidade de Betim, da polícia civil, da polícia federal, da polícia militar. Será que não existe alguém que possa assumir a gestão desse conjunto de instituições que possam pensar algo pontual para Betim? Será que nós não temos alguém que possa dizer assim, olha, traz para cá, Betim agora está aqui, chama o prefeito, chama o secretário de segurança, chama o fulano, vamos trabalhar Betim, porque Minas não quer ter em seus quadros uma cidade destacada como uma das mais violentas do país. Ponto. Agora não. O povo está preocupado em postar no Instagram. O povo está preocupado em falar se está de férias, se está comendo pastel, né? Ei, Vane, pode procurar aí no Instagram de governo, governador, procura para ver. Procura para ver o que está acontecendo. Ah, pelo amor de Deus. Gente, quem entra para trabalhar com política pública, quem entra na vida pública, tem férias não. Porque a necessidade do povo não para. Ah, Stanley, o que está dizendo que o cara não pode tirar 30 de mil? Não pode tirar nenhum dia. Nenhum. Ah, você é um... Como é que eles falam? Você é um desunido. Eu não. Eu só quero dizer para você o seguinte, ninguém pediu para você ser deputado, não, senhor. Ninguém te convidou para ser vereador, não. Prefeito, governador, senador da república. Ninguém te convidou para isso, não. Você que quis, porque é uma mata, é uma teteia para quem quer. E aí, quando eu coloco o meu Instagram no ar, eu vejo lá, que comecei do zero, como as pessoas concordam com o que eu digo. E me encanta, me encanta o fato de eu colocar isso aqui para milhares e milhões de pessoas que estão assistindo agora a TV Alterosa e não tem uma reclamação. Sabe por quê? Porque o primeiro que reclamar, o primeiro que reclamar vai ter a convicção de que eu estou falando a verdade. É isso que eu quero dizer. Ah, vou entrar na vida pública. Então prepare-se para trabalhar por quatro anos para cargos comuns e por oito anos para cargos de senador da república. Simples assim. Vem cá, Minas Gerais, sem estresse. Vamos falar de saúde. É, saúde, saúde é o que interessa, não é isso? Você que tem problemas de coluna, você que está aí sofrendo, mas sofrendo muito, com hernia de disco, bico de papagaio. Agora, aqui a gente tem as pastilhazinhas que a gente coloca para poder demonstrar para você a vibromassagem. Mas antes de falar da vibromassagem, eu vou falar para você dos outros benefícios que tem essa fábrica de saúde. E eu faço um desafio a você. O telefone é 0800 038 2000. Você vai ligar e um especialista vai até a sua casa. Ele vai conversar com você para saber se você sente dor nas costas, se você é aquele mineiro ou mineira que dorme normalmente, mas quando acorda no dia seguinte está com aquela sensação de que não dormiu nada, acorda cansado todos os dias. Se você está nesse hall de amigos que eu tenho, está na hora de você conhecer o colchão massageador oriental médico e com isso melhorar muito a sua qualidade de vida enquanto você dorme. Somente oriental médico possui a densidade inteligente, a tecnologia da densidade inteligente que é essa que está aqui. O que significa? Enquanto você está deitado, enquanto você está deitado, todas as camadas vão se ajustar para que a sua coluna fique reta. Olha que coisa bacana. É a densidade inteligente. Ela melhora a posição da sua coluna enquanto você dorme, prevenindo assim muitos males, muitos e muitos males como hernia de disco e bico de papagaio. Agora, está aqui ó, essa é, e eu vou mostrar para você agora, a vibromassagem que está na potência 1. Fecha, Gilmar, olha lá. Vamos subir essa potência? Vamos subir essa potência? Vamos colocar a potência no corpo da minerada? É essa massagem que você vai receber com infravermelho longo, com magnéticos, tudo isso, mais de 20 tipos de massagens assim, vai mudar daqui a pouquinho, na sua casa. Tudo isso com certificação do Inmetro. Então você precisa pegar o telefone, ligar agora e aproveitar a nossa promoção. Adquirindo hoje o seu colchão Oriental Médico comigo, você vai ganhar uma linda cama box, você vai ganhar dois travesseiros musicais que também são da Oriental Médico, que funcionam como aquele fone de ouvido que você tinha, só que sem o incômodo de estar aquela fincada no seu ouvido. Está aqui ó, Oriental Médico, dois, um par desse travesseiro para você, e vai também ganhar um lindo edredom que é presente meu. Mas tem que ligar agora, tá? E você, meu amigo que é aposentado ou pensionista, as condições para você são super especiais, as condições de pagamento. Então, 0800 038 2000 é o telefone da fábrica. Você vai falar direto na fábrica e nós vamos cuidar de você. Por quê? Oriental Médico, a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Ligue agora 0800 038 2000, mas tem que dizer que é meu telespectador, tá? Diga que é meu telespectador, que eu vou ter várias condições especiais para você. Três bandidos morreram e outros dois foram presos durante a investigação da polícia militar sobre o roubo a um casal de policiais. A mulher foi atingida por dois disparos, um na cabeça, um deles na cabeça, né? Ela também teve uma das pernas quebrada. O coronel também foi baleado na cabeça. Ambos estão no João XXIII. Pablo Thiago, ontem, quando nós dávamos essa matéria, eu avisei o que ia acontecer com os criminosos no programa de ontem. Eu avisei. Exatamente. Conta os detalhes para a gente. Pois é, e agora a polícia militar realizou um servição, né, Stanley? Os agentes foram até a cidade de Britec, na Grande BH, né? Na tentativa de, através de uma informação, ao local onde seria o possível esconderijo desses autores, né, Stanley? Sim. E aí, chegando ao local, os militares foram recebidos a tiros. Bom, houve um confronto com a polícia, né? E nesse confronto, três criminosos acabaram morrendo. O coronel Eduardo Felizberto falou no local com a imprensa. Ele conta agora para a gente mais detalhes sobre o caso. Coloca para nós. Os detectarem, se tratava de policiais militares, os moradores, passaram a, no momento de, talvez, de desespero, até a torturá-los de maneira muito cruel, vindo, posteriormente, a efetuar dois disparos na cabeça de cada um deles, evadindo o local. Deviam deixar claro que não se trata de uma questão, porque foi um policial, uma agressão feita da forma como foi feita. A agência do Estado significa uma agressão ao Estado Democrático Direito. Não é uma agressão a uma pessoa. É uma agressão ao Estado Democrático Direito. Nós não podemos tolerar isso de forma alguma. É, Paulo. Sim, Stanley. Com você. Pois é, Stanley. Você viu a fala do coronel, né? Não é qualquer bandido, não, Stanley. É bandido com poder de arma de fogo muito forte. Eu tenho aqui uma lista. Olha só os seguintes, como é que fala? O armamento desses criminosos. Ali portavam um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, ali tem também outra Glock, uma pistola Glock, um carregador com capacidade de 30 cartuchos, Stanley, 9 munições de .38, 20 munições, além de televisores, lixadeiras, vários outros equipamentos. Então, é um poder de arma de fogo muito grande. Não são qualquer criminosos que atentaram sobre o Estado, né, Edson? Os bandidos foram três. Três mortos. Três mortos. Ontem eu falava sobre como eu gostaria de anunciar o término dessa busca. Vamos ver. Olha, eu não quero pagar de violenta aqui não, viu, capitão? Quero pagar de violenta aqui não. Mas, de repente, a gente pode noticiar aqui é o enterro dos meninos. Né? Uma troca de tiro. Reagiram à APM. E a APM, no Instituto, cumpriu o dever legal, na defesa da sua integridade física própria e de terceiros, alvejou, até tem a cabeça do Dr. Alvejou os bandidos que vieram a falecer. Não sou por favor. Foram deslocados até o hospital. Não entrega os caras presos, não. Eu quero agradecer à polícia por ter feito o trabalho dela. Por que eu estou de paciência cheia que você chegar perto do bandido com uma caixa de bombons ou de valsa e uma caixa de buquê de flores, não sei de onde, e fala assim, será que você pode, por gentileza, me acompanhar até a cadeia? Para chegar lá e o juiz falar assim, você foi maltratado pelos bandidos, pelos policiais? Eu estou, minha paciência acabou com isso. De boa. Então, policial da... Selva, Operações, Força e Honra. Força e Honra. Força e Honra, policial. Tá? Meus cumprimentos a vocês aí. Está na hora de buscar o estado inteiro, a minha minerada toda. Vamos fazer isso junto? Então, vem comigo. A melhor tarde do mundo para toda a minha Minas Gerais. A partir de agora, você que é meu amigo, minha amiga que estava acompanhando o Terói de Esporte, vai seguir comigo, vai seguir com a minha equipe e nós vamos atualizar você com as principais notícias de Minas Gerais. Comigo ao vivo está Pablo Thiago. Boa tarde, Stanley. Boa tarde, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na Esteli. No Alterosa Alerta. Pablo, só para atualizar agora o estado inteiro, que está chegando conosco, ontem nós tivemos aí a notícia de que um casal foi baleado, eles eram policiais militares, foram baleados. E... Passa para mim, Manu. Tá, vamos lá. Como é que está o estado do estado? Põe as fotos para mim. Põe as fotos para mim dos policiais. Tá, e o coronel Alex de Mello está bem, um pouco sonolento, deve sair da ventilação mecânica ainda que hoje, né? E outras cirurgias nos próximos dias. Está aí. A Rayana está com pressão intracraniana estável e amanhã passa por outra tomografia para uma avaliação mais detalhada. Deus vai atuar na vida dos dois para que eles possam sair dessa aí vivos, que é o que importa para nós. Com certeza. Mas em compensação, em respeito a você que é meu telespectador, nós vamos deixar de exibir os corpos dos responsáveis por esse crime aí, né? Ou por alguns responsáveis que quando foram abordados ontem pela polícia, você trazia essa matéria aqui para a nossa praça, agora Minas Gerais inteira precisa saber, quando a polícia se aproximou de onde eles estavam na cidade de Birité, eles receberam a polícia com tiros. É isso, Paulo? Alto poder de arma de fogo, né, Stanley? Então, receberam a polícia a tiros ao chegar no local desse possível esconderijo, mas, assim, é uma notícia em tese até melhor, né? Menos agentes que tiveram ferimento, não teve nenhum, aliás, mas três bandidos mortos aí durante esse confronto, né? É o que acontece, né? Recebendo a polícia a tiro, Stanley, não é qualquer vagabundo, não, viu? É, ô, ô, Pablo, e aí que tá o detalhe? Quando eu disse isso ontem, que eu preferia vê-los mortos, foi uma força de linguagem que a gente usa, porque realmente eu acho que bandido bom pra mim é aquele que não respira. É, hipocrisia a gente falar o contrário, né, Stanley? Não, e tem outra, velho, tem opção de gente... Desculpa a franqueza, desculpa a franqueza, se for pra você ouvir, assistir a um programa que não tem opinião, você tem outras opções. Sem dúvida. Né? Eu pago caro, e banco esse pagamento, aperta essa dívida, por sustentar minhas posições. Se eu tiver que escolher entre um bandido morto num tiroteio e uma pessoa de bem morta num tiroteio, eu quero dez bandidos mortos. Infelizmente, né, Stanley, a gente noticia muito cidadãos de bem, que acabam... O jogo tá muito desequilibrado. Tá, exato. Muito desequilibrado. Tem morrido muito mais gente de bem, honesta, do que bandido. Não pelo trabalho dos agentes de polícia, não. É porque a violência tem aumentado, Stanley. É, e aí a gente vem colocando da seguinte maneira, Pablo. Quanto mais força se der à polícia pra que ela possa responder à altura à agressão que ela receber... Sem dúvida. Ninguém quer que a polícia saia dando tiro pra rua fora, não. Não, claro. Longe disso, tá? Longe disso. Mas se nós dermos estrutura à polícia, o bandido vai, na hora que for sair pra rua, ele vai falar assim, que polícia que eu vou encontrar? Aquela com três oitão na mão? Conhece mais pra mim do poder de fogo dos bandidos. Eu vou encontrar que polícia? Aquela com três oitão na mão? Aquela cansadinha? Aquela que não tem nada pra poder revidar o nosso tiro? Ou vou encontrar uma polícia bem armada, bem estruturada, bem treinada, bem orientada, bem amparada, bem apoiada? Rapaz, você falou uma coisa importante aí, Stanley. Estrutura para as polícias no geral. A gente tem um grande exemplo que é a nossa polícia judiciária, né? Que é sucateada. A gente vai... É um boletim de ocorrência na delegacia, a gente vê a estrutura da delegacia que está precária. Então, vai desses pequenos detalhes até um polícia só na Silviano Brandão fazendo serviço de proteção. Ali você não tem supremacia de força. Isso eu estou falando do meu ponto de vista, né? A gente entende que quanto mais polícia, melhor, mas claro, que tem outras estratégias. Mas a gente está acostumado a ver aqueles, né, chamado Cosme e Damião, dois policiais, mas em alguns pontos, um agente somente. Então a gente fica até preocupado com a vida daquele agente que está ali para proteger a nossa, né, Stanley? É, então vamos fazer o seguinte, coloca para mim o Instagram aqui na tela, ô Manu. Eu queria convidar você a participar comigo, daqui a pouquinho eu vou fazer o vídeo perguntando justamente isso. Se na sua cidade, não precisa dizer qual é, se na sua cidade o contingente, o número de policiais é adequado para o número de ocorrências que estão acontecendo, né? Então vamos lá. Stanley Guzmão Oficial é o meu Instagram pessoal. E ontem eu respondi muitos amigos à questão do IMC, ainda tem muitos para responder ainda. Fiquei até tarde da noite e mandando vídeo porque as pessoas não acreditam que sou eu que respondo. Então você entra, por favor, manda mensagem para mim, passa a acompanhar a gente, vai ser uma honra muito grande dividir com você o nosso dia a dia aqui, tá? E principalmente para que você possa dar a sua opinião contrária a eventualmente aquilo que eu tenha dito aqui. Porque é com discussão positiva, sadia, que a gente estabelece patamares de posicionamentos. Essa que é a verdade, né? Me faça mudar de opinião de acordo com os seus argumentos. Façam que eles sejam sólidos porque eu vou tentar fazer isso com os meus. Stanley Guzmão Oficial é o meu Instagram particular e eu faço questão de ter você como companheiro nele, né? Vamos atualizar o estado de saúde dos militares. Manu, o Coronel Alex, ó, o Coronel Alex retomou a consciência e já saiu do respirador hoje pela manhã, né? Nos próximos dias o Coronel Alex, tem imagem dele, pode colocar aqui. Ele falar, ele fará uma cirurgia, nova cirurgia para reconstrução óssea e da mandíbula. É isso? Ele perdeu o olho esquerdo. Coronel, força e honra! Né? Vamos a Rayana. Diana? Rayana, por favor, deixa printar a tela da Rayana. Aqui. O quadro inspira a atenção, está estável a pressão intracraniana, né? dentro da normalidade do esperado nas 48 horas pós-cirurgia. Então, precisamos redobrar a nossa oração. A previsão é que amanhã seja feita uma nova tomografia para que possa ampliar a avaliação do quadro da Rayana. Então, você que é meu amigo, minha amiga, por favor, redobre as orações ao Coronel e à Rayana, ao Alex e à Rayana, porque agora não é o carro que eles ocupam que faz diferença. Falou muito bem o comandante que deu entrevista para todos nós. O que importa é que são duas pessoas de bem e do bem que foram vítimas de bandidos que agora já queimam tranquilos no fogo do inferno. Essa que é a minha posição. É. Quero você me acompanhando, me faça o favor, Sinali Guzmão Oficial, e diga para mim lá no direct qual é a sua opinião sobre isso. Sua cidade está legal? Como é que está a sua cidade? Como é que está a violência na sua cidade? Como é que está aí na minha querida Sabará? Como é que está aí na minha querida Leopoldina? Como é que está na minha querida Carangola, Amigos de Carangola? Está carruindo a estrada em Carangola, hein? Vem junto de fora. Atenção aí, ó. Vai parar a 116 na altura de Carangola. Então você conta para mim o que está acontecendo na sua cidade que eu vou responder todo mundo. Tá bem, Minas Gerais? Olha só. Pista molhada e alta velocidade. Tudo isso por diversão. Bandidos foram flagrados fazendo manobras e por pouco não causaram acidentes. direção perigosa é crime e você precisa saber disso. Põe na tela da Autorosa Alerta. Os motoristas aparecem fazendo manobras perigosas em curvas acentuadas. Neste vídeo, o carro desce à Avenida Presidente Tamar Franco, próximo ao Hospital da Asconse. O condutor faz uma manobra conhecida como drift. O veículo derrapa na pista molhada enquanto faz a curva. O carro avança para a faixa do lado. Depois, quase baixa pela curva. O motorista continua o zigue-zague. O carro vai para a pista da esquerda e por pouco não bate na mureta que separa os dois sentidos da via. Um dos vídeos foi gravado aqui na rua Paracatu, exatamente nesta curva, que é bastante acentuada. O trânsito aqui costuma ser intenso e o risco de acidente seria grande. No bairro Bandeirantes, as manobras foram gravadas em três ângulos diferentes. Primeiro, vemos o carro branco em alta velocidade. O veículo quase bateu em um ônibus intermunicipal que seguia no sentido contrário. O mesmo percurso foi registrado por um passageiro que estava dentro do carro. No outro vídeo, o carro branco passa subindo a rua Paracatu. O motorista repete a mesma manobra. Neste outro vídeo, temos um apreto subo a gentil forma. Paracatu. Cometendo esse tipo de crime, ele será preso em flagrante, ele terá a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículos, será lavrada uma multa de R$ 2.934,00, que é a inflação gravíssima, com multiplicador por 10. Poderá também, logicamente, responder pelo crime de direção perigosa. Então, a todo momento, ele coloca em risco a segurança dele e de outros motoristas quando ele pratica esse tipo de crime. Em situações normais, onde o condutor excede ao limite de velocidade numa curva acentuada como essa, principalmente em se tratando de período chuvoso. Ele poderá perder o controle por uma derrapagem, por uma arraje, atingir uma moça e voltar sobre o isolamento com essa postura. Agora, imagina ele com essa postura de perícia perigosa, de repente, numa velocidade acima da permitida para que ele possa fazer a derrapagem como ele fez. Então, realmente, é risco eminente de acidentes. Até eu que sou analfabeto digital consigo dar um print nessa tela do carro. Pode deixar rodando, Juninho. Dani, pode deixar rodando. Para pegar a placa desse BMW aí. Entendeu? Até eu consigo. Olha lá. Até eu dar um print ali, dar o zoom, pegar a placa dele, pegar uma câmera de... Porque esse cara tem que ser preso. Que idiota aí? O cara tem que ser preso. Sabe por quê, Minas Gerais? Deixa eu explicar para você por quê. Eu vou prometer para vocês um negócio. Manu, atenção, eu sei o Iago aí, tá? Eu quero que crie uma pasta para mim, dentro do meu programa, só de cena de acidente de carro. Aquelas absurdas que jogam os outros para cima, que eu detesto ver, detesto mostrar. Mas que é o que acontece no dia a dia. Com bandidos iguais a esse aí, que está dirigindo esse carro preto, olha onde ele vai, olha se vem alguém de lá para cá com isso na minha terra. Olha o que ele está fazendo na nossa... Olha esse cara aí, se ele bate nesse ônibus, estava tudo sob controle. Rapaz, você não tem autorização para fazer isso não, parceiro. Agora, eu sei que ele está me assistindo, eu sei, porque ontem, deixa eu pôr meu óculos aqui para poder ler, meu querido Vinícius, Vinícius Gustavo, Patrick Guerreiro, a Regina Selito, a Carla Dutti, o Marcelo, a Regina de novo, Valente, essa galera toda, Darcy Lene, Sheila Passos, todo mundo que está me acompanhando pelo meu Instagram, daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo, já coloquei nos stories o vídeo perguntando qual a sua opinião. Sabe por que, Minas Gerais? Televisão tem que ser feita assim, essa é a minha opinião. Você que está em casa assistindo, precisa interagir conosco. E é a forma que nós temos de dar voz e vez. Porque se de repente eu estou pensando errado, acho que um cara que faz um negócio desse aqui e não é um criminoso, você por favor entra na minha tela e diz isso na minha, eu discordo de você. Porque aí, com seus argumentos, talvez eu mude a minha opinião. Mas do contrário, põe para mim o carro branco. Põe para mim o carro branco. Olha isso aqui. Para, Juninho, para aí. Faz de novo, olha só. Vamos fazer um exercício. Isso, pega no começo. Agora, agora, para. Faz de novo para mim, começando de pertinho do ônibus. Pablo, você está assistindo aí fora, correto? Pois é, horrorizado, né, Stanley? Então vamos lá. Vou limpar meu óculos aqui. Vamos lá. Aí, quem é que está dentro desse ônibus? Pode parar aí. E enche a tela. Trabalhadores, pai de família, né? Quem está dentro desse ônibus? Cidadãos de bem, né? O meu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu esposo, o seu amigo de infância. Exatamente. Para poder não roubar o jargão do meu querido Álvaro Damião, só não morreu vários aqui. Não foi por perícia desse cara, não, velho. Foi porque o anjo do céu... Sorte, né? Porque tinha tudo para acontecer. Exatamente. Vai lá, solta. Tinha tudo para acontecer. O carrinho de trás, o aperto que o cara passa e sabe qual a sensação? Ele vai dizer para ele depois assim, ufa, essa passou perto. Stanley. Oi. É tão bonito ver cenas como essa, por exemplo, tem um centro de eventos em Santa Luzia que frequentemente tem um espaço específico para isso. Pode falar o nome, hein? É o Medspace. Inclusive, tenho conhecido os meus que vão para lá para a prática de um esporte parecido, como esse que esse cidadão está tentando praticar aí em via pública. Mas é tão horroroso ver cenas como essa quando mostra aquela cena de dentro do veículo ali, você percebe que uma família, o cara conduzindo o seu carro, ficou desesperado ao ver aquele veículo praticamente, no ponto de vista dele, talvez descontrolado, né? Uai, o motorista... O motorista do ônibus. Esse cara vai bater em mim. Aí, olha lá, vai bater em mim, vai bater em mim. Aqui, não passa nem prego. Já imaginou isso, esse motorista do ônibus assusta, desvia esse veículo? E os passageiros ali dentro? Isso não é crime? Claro que é crime. Claro que é crime. É horroroso esse... E aí, eu quero a opinião de Minas Gerais pra isso, tá? Eu queria muito a opinião de vocês e quero mais uma vez colocar, tá aqui na tela pra você, Stanley Gusmão Oficial, por favor, vou ler os amigos que estão seguindo. Amel Rodrigues, Sacilmara Galdino, Alexandre Antunes, Luiz Domingues, Isabel Cristina, Elisângela Oliveira, Renato Figueiredo Quirino, Cristina Guimarães, Valquíria Oliveira, Luciana Pinheiro, pessoas que estão atendendo, aceitando o meu convite, o meu humilde convite pra poder acompanhar a gente pelas redes sociais, porque lá nós vamos discutar, nós vamos disputar disputar não, nós vamos apresentar as nossas opiniões pra você e eu quero que você interaja comigo. Se você não concordar, por favor, coloque os seus argumentos, porque é assim, na minha opinião, que eu quero fazer meu 2020, cada vez mais pertinho de você, cada vez mais coladinho com você. Essa que é a minha opinião. Daqui a pouquinho eu vou ler mais, hein? Você que vem acompanhando a gente na rede social, eu vou ler o seu nome aqui pra gente poder falar da nossa parceria. um motociclista se recusou a parar em uma blitz da polícia militar. Se recusou. Recebeu a ordem pra parar e não parou. A polícia tava trabalhando. A polícia tava trabalhando. Tem até o giroflexo aqui pra colocar. Polícia trabalhando. Coloca aí. Polícia trabalhando. Polícia trabalhando. Olha a polícia trabalhando. Olha a polícia trabalhando. Recebeu a ordem pra poder parar na blitz. Não parou. houve perseguição. Quem pilotava a moto? Um adolescente. E na garupa? O padrasto do menor. Na tela da alterosa. A perseguição policial assustou quem estava próximo a MG 290 em Pouso Alegre. Repare que um veículo da polícia militar rodoviária segue atrás de uma motocicleta que passa em alta velocidade. O barulho do escapamento da moto, que mais se parece com tiros de revólver, assusta os pedestres. A polícia militar rodoviária realizava uma operação de fiscalização de trânsito quando os militares abordaram a motocicleta. Segundo a polícia, a motocicleta era conduzida por um menor de 17 anos e que na garupa estava um senhor de 50 anos. Ainda segundo a polícia, aos militares o senhor disse que a motocicleta era dele e que o jovem é seu enteado, que estava aprendendo a pilotar a moto. Ainda segundo a polícia, o lacre da placa estava amarrado irregularmente por um arame e que, segundo os militares, o homem disse que não tinha percebido o lacre irregular, que ele tinha comprado a motocicleta há pouco tempo por 5 mil reais. A moto acabou sendo apreendida. Após a perseguição policial, o dono da motocicleta recebeu voz de prisão em flagrante por entregar a direção do veículo a uma pessoa inabilitada. Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo para uma audiência. O menor foi ouvido e liberado. Ô, Pabllo Tiago! Pois não, comandante. Vamos lá, então, conversar aqui nós dois? Sim. Eu, você, o Lucas Miranda, o Edinho Músico, a Giane, a Pérez, a Rita de Cássia, o Renato Figueiredo de novo, a Ivanete, a Cissa Santos, o Reginaldo, a Rayane, o Renato Wesley, o Pedro Vertelo. Vamos conversar o seguinte. Põe as imagens do momento onde ele recebe a ordem de parada e não para. Coloca as imagens para mim. Coloca as imagens para mim. Você escuta disparos de arma de fogo, correto? Sim. É isso, Manu. Pode colocar o áudio. Ah, é escapamento. É isso que eu queria esclarecer. Coloca o áudio para mim. Pode pôr. Tiago, me dá o áudio. Ó. Amiga, você é fogo do céu. Ô, meu velho, uma moto com escapamento desse? Ô, Stanley. É? Esse tipo de ação, você pode comandar a motocicleta pelo mata-motor, tá? Não estou dizendo que foi o caso, mas se você estiver com o giro da moto e você vai lá no mata-motor, dispara esse barulho, viu? Ah, é assim? Pode, pode acontecer, tá? Ele mata o motor e eu, porque eu estou num susto anado com um negócio desse. Pois é, ele já está matando os polícias de raiva ali também, né? Porque desacatar uma ordem de parar ali para mim já se torna um bandido, né? Eu só quero colocar para você o seguinte. como é que terminou a ocorrência? O padrasto ficou preso? Tiago? Não. 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 O adolescente ficou apreendido? Não. Não. Não! Então, é por isso que o nosso país precisa das suas leis renovadas e revisadas. Simples como a água. Concorda, Paulo? Com certeza, Estela. Qual é a sua opinião que está em casa? Interage conosco. Eu acredito que é a mesma nossa, né, Estela. Indignação de ver que a conduta desse padraço, desse adolescente que tem ciência do que está fazendo, né? Já agindo contra as regras de trânsito, contra o Código de Trânsito brasileiro. Isso. E ainda assim, desacatar a ordem de um agente de polícia ali. É, não é... Eu já falei, o perfil para mim é perfil de bandido, não é? É a minha opinião também. Fique claro isso. Pablo, deixa eu dar um recado importante aqui. Meus amigos, 2020 está aí. Quais são os seus planos para ele? O que é que você pensa para 2020? Muito sucesso? Muita alegria? Muitas conquistas? Muito prazer? Muitas viagens? Muitas aquisições? Aumentar seu patrimônio? Ter um filho? Mas, de tudo isso positivo que a gente fala, a gente não pode deixar de esquecer, ou, não pode esquecer de que toda hora vai uma pessoa embora desse mundo para outro, né? E, estatisticamente falando, é... E eu vi há pouco tempo atrás um guru falando sobre isso, se agora, nesse minuto, ninguém ligou para você, ninguém ligou para você para te dizer que as três pessoas mais importantes da sua vida não morreram, não morreram, considerem-se um homem feliz, porque, nesse exato momento, uma porção de gente está falecendo, seja pelos mais tipos e diversos motivos, digamos assim. Por isso que eu fiz essa abertura para perguntar para você, você sabe que existe plano funerário? Para o que você está fazendo agora, para prestar atenção em mim, por favor. O grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança são os dois maiores cemitérios de Minas Gerais, dão a garantia da Renascer funerária. Por que nós damos a garantia? Porque tem muitos outros, muitas outras empresas que se apresentam no mercado, mas não tem a credibilidade que nós temos. Não tem. Haja visto o excesso de reclamações. Então, nós damos a garantia da Renascer funerária para você. A Renascer funerária possui plano funeral completo, sem carência, podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa. Eu sempre explico isso. Você compra para você e um amigo vem e falece e ele não tem recursos para poder fazer o enterro decente. Você pode pegar o seu direito, te uso e passar para terceiro. Pensando nisso, a Renascer funerária criou planos dos quais você escolhe em quantas vezes quer pagar. Eu paro aqui para explicar também. Às vezes você quer fazer esse plano e acha que não tem capacidade financeira para fazer. Não. A gente vai adequar a sua capacidade financeira. Por isso, eu convido você a começar o 2020 planejando o seu futuro. Adquira tudo que você puder adquirir. Mas não deixe, não abra mão de adquirir um plano funerário. A Renascer Funerário oferece uma estrutura moderna, eficiente, possui excelente localização e tem estacionamento próprio. Nosso objetivo é dar para a sua família e para você o melhor atendimento naquele momento tão difícil. Vamos lá? Eu falo, não fique pensando, faça agora mesmo um plano funerário para a sua família porque é uma prova de amor e de respeito. Ligue para o número 2116-0999 e adquira o seu plano da Renascer Funerária. Planejar é preciso. Se você não conseguir falar no número que eu passei para você, envie mensagens para o nosso WhatsApp. Anota aí, 984-86-121. Ligue e diga que é meu telespectador que nós vamos colocar várias facilidades para que você possa adquirir o seu plano funerário da Renascer Funerária. Agora você vai ver imagens impressionantes. Um homem invadiu uma padaria e atirou contra funcionários do local. Mas o bandido é tão ruim de mira e não acertou ninguém. Graças a Deus, né? Vamos ver. Dois funcionários estão no setor de produção da padaria quando um homem entra apontando a arma para eles. O criminoso vai em direção aos funcionários que tentam se esconder. O homem dispara várias vezes mas os trabalhadores conseguem fugir. Segundo a polícia militar ninguém ficou ferido. As vítimas não têm passagens e não souberam dizer a motivação para o crime. Ainda bem que o bandido é aconditido, né? De acordo com a PM outro homem deu cobertura na ação. Nenhum deles foi identificado. É óbvio que a polícia civil vai investigar que ninguém chega dentro de um espaço normal dando um teatro e matar um cara que é um padeiro. Não, tem que investigar isso aí. Deixa eu ir para o intervalo para responder muitos amigos aqui no Instagram e eu volto já já. E nas Gerais tem um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra um homem sendo imobilizado por seguranças do metrô de BH. Pablo, conta para nós isso aí. Exatamente, Stanley. As imagens mostram os agentes na estação Carlos Prats. De acordo com populares houve truculência e intolerância religiosa. Já a CBTU disse em nota que registrou o boletim de ocorrência e identificou um desacato contra o agente público cujo relato envolve a atuação desses profissionais da segurança metroviária. Diz ainda que o usuário em questão já contabilizava três outras ocorrências feitas pela companhia por igual até mesmo agressão também contra os agentes. É. Está aí o registro. Está aí o registro. O papai sempre ensinou para a gente o seguinte. Não resista. Não resista. Vamos ouvir o áudio. Vamos. Vamos. Não está não. Não está não. Isso não é lícito. Isso não é lícito. Isso não é lícito. Deixa eu te falar. Eu estou indo para os palvos para o meu marido. Não. É que isso é que você pode afarir para a minha bíblia. É simples. A imagem é forte mas tecnicamente é simples. Qualquer ocorrência que envolva esse rapaz dentro do metrô vai provar se a ação dos seguranças foi ilegítima ou não. O que você acha, Paulo? Olha, pela experiência que eu tenho eu reconheço que há um despreparo por parte desses agentes e se eu tenho experiência própria para dizer mas claro toda a imagem deve ser avaliada cada caso é um caso né, Estela? Muitas pessoas algumas pessoas dizem que ele estava pregando a palavra de Deus que houve ali uma certa intolerância religiosa mas tudo tem que ser apurado. Apurado. Apurado e punido com rigor os excessos. Sem dúvida. Não chegando ao final aqui do nosso Alterosa Alerta mas o Alterosa agora está quente pelando já. Quero mandar um abraço para minha querida Cátia Pacheco da Silva de João Pinheiro que também está seguindo a gente pelas redes sociais. Estela, posso mandar um abraço? Agora, agora, agora? É o meu mentor Tiago Silva meu consultor gente boníssima. Então vamos passar a bola para o Álvaro Damião que está quente pelando. E é agora, viu? Chefão, é contigo aí estou com saudade do cafezinho, Álvaro. Amanhã você paga para mim. Um abraço, Minas Gerais. Até mais. Vai morrer o aí, meu filho. Vai morrer. Eu vou morrer.